Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Plankton e no vídeo de hoje vamos jogar uma partidinha de Black Squad Antes de mais nada, clica no gostei, ativa o sininho, se inscreva no canal E vamos lá pessoal, estou jogando com essa chamada MDR aqui, MDRGL Que no caso essa arma aqui está matando tudo, eu recebi ela aqui de bônus Eu não sei como funciona esse mapa, mas vamos partir para dentro deles parceiro Sem choro, sem choro e sem massagem Eu acho que eles vão vir de lá Um Headshot para a nossa alegria Eita, tomei ali Ah não, agora que eu joguei Hoje estou de granada, não esqueci de comprar hoje não Ah jovem Eu já percebi que essa tal de GL aí, a dois tiros ela mata parceiro Todas essas que tem essa sigla, se tiver a K47 GL, deve ser, não sei qual a tradução que seria para isso Vem um Lightweight Bora Vamos vir por aqui, não sei como é esse mapa, acho que eles vão vir por aqui Eita que eu fui na faquinha parceiro Ah, aqui por cima também dá para ir né Eita que eu fui na faquinha parceiro Vamos Vamos Vira, vira, vira Ah, o bom campeiro O campeiro Não faça isso É feio Na culpa Estão aqui Ah jovem, não foi Não foi Não foi, não foi Vamos lá Essa tal de MDR aqui é boa gente Não é tão ruim assim não Vamos lá Joga lá, vamos ver no que vai dar essa granada Ah, como ele não morreu, como ele não morreu Vou levar essa granada até lá Joga lá em cima, isso Tem que ganhar alguém Essa ai foi na Essa ai foi na Essa ai tomei até floratil Porque foi tanta Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, 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 vem na fumaça Vem, 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 vem na fumaça Achou que ia passar despercebido Achou que ia passar despercebido Ah não Ô Sniper Você está ali me esperando Tem outro caminho que eu posso ir aqui Não, só tem aqui, aqui, aqui Ah, aqui ó Pega ele na boa Descobri sem querer um caminho ali Opa joga, opa joga Opa joga, opa joga Pega ele na pistola Ah não Vamos aqui por cima, agora que eu descobri esse pequeno bequinho aqui que eu venho por atrás do outdoor Droga, opa, calma ai, eu vou por baixo O negócio de cadenciado não é comigo não, vamos lá Morre ai Vem para isso de ser Muda para a granada Não dá para cozinhar a granada, mas toma um head para ficar de boa Vai vim ali, vai vim Ah, sabia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Cara, essas GLs aí são chamadas OP Vamos lá em cima Espera, vai passar alguém Ah, não, já vi Já flanqueando Pessoal, acho que vamos perder Temos que fazer pontos Bora, diferença de 8 7 Ah, não Como que a granada colou em mim, mano Bora, 15 segundos, gente Diferença de 7, vai Já foi de 10 Isso Perdemos Ó, 4 de diferença 4 de diferença Caraca Quase, gente Quase Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço a todos Dessa vez Dessa vez não deu Mesmo jogando caçar minha nova Que eu não lembrei o nome dela na outra partida Mas tudo bem Forte abraço a todos Se inscreva no canal Clica no gostei Ative o sininho para receber as notificações Toda vez que sai um vídeo novo E compartilhe os vídeos nas redes sociais Para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho E serem felizes para sempre Um forte abraço a todos E... Fui! Tamo junto nessa pegada, jovem!